Livro Música Transcendental De Ernesto Bozzano Música Transcendental Há uma classe de manifestações metapsíquicas, bastante rica em episódios variados, revestida de valor teórico tão importante quanto das outras classes e que tem sido, no entanto, esquecida até aqui. A classe das manifestações musicais São numerosos os escritores que vêm relatando episódios dessa espécie, nenhum, porém, se lembrou de comentá-los de modo especial e ainda menos recolhê-los, classificá-los, analisá-los. Notam-se muitas categorias de manifestações desse gênero, começando pelos casos nos quais a música transcendental se realiza em forma objetiva, com o auxílio de um médium. Isto se pode produzir de formas diversas. Sem nenhum instrumento musical, por vezes, como no decorrer das sessões de Williamstein Tomoses, com o auxílio de instrumentos de música, mas sem o concurso direto do médium, como nas sessões com B.B. Romy, finalmente, com o concurso direto do médium, mas de maneira puramente automática, como no caso do médium pianista Albert. Seguem-se as manifestações de origem telepática, nas quais o fenômeno de audição telepática coincide com acontecimentos de morte à distância. Vêm depois os casos de audição musical com caráter de assombração, isto é, produzindo-se em lugares mal-assombrados. Em outras ocasiões, a música transcendental é percebida pela pessoa mergulhada em estado sonambúlico ou por um sensitivo em estado de vigília, sem nenhuma coincidência de morte. Acontece, as mais das vezes, observarem-se episódios de audição musical no leito de morte, nestes casos, o moribundo é, em algumas ocasiões, o único percipiente, em outras, são os assistentes que ouvem, um ou outro isoladamente ou todos coletivamente. Observam-se, enfim, fenômenos de audição musical que se realizam após um acontecimento de morte, neste caso, esse fenômeno pode revestir o valor de uma prova de identificação espírita. As manifestações que têm mais importância, sob o ponto de vista teórico, se encontram nas quatro últimas categorias.